Olá a todos, aí é o Tom Rezker Hot chegando com mais um vídeo, é, mais um vídeo diferente chegando aqui, tava na cara que ia ter esse tipo de vídeo, ó, bom, obviamente esse vídeo tá sendo gravado antes do dia 24, mas com um pouco de magia, um pouco de toques do YouTube, aí cê consegue programar essa boneca no dia 24, então, tranquilo, relaxa, susa, é isso, geralmente quando eu gravo um vídeo eu deixo uma pauta bonitinha, pá, lindo, pra você saber o que cê tá falando, mas dessa vez vai ser diferente, sem pauta nenhuma que eu vou falar o que vier na minha mente, que eu, o que, sei lá, vou ser espontâneo, vou tentar expressar o máximo possível o que sinto, o que acho, essas coisas do tipo, mas é isso, é óbvio, né, qual é a situação desse vídeo, né, bem, quem imaginaria que esse seria o terceiro vídeo relacionado a Natal, né, quem diria, finalmente o Natal chegou, né, final de ano, essas coisas, do tipo, mas acho assim, vamos parar pra pensar, o que é o Natal, né, o Natal eu acho que é muito mais do que simplesmente aquele momento louco de comprar presentes, essas coisas, de rever parentes, coisas do tipo, vamos parar pra pensar, será que pode ser algo a mais mesmo? Eu acho que pode ser algo sim, se você enxergar com outros olhos, é, pode ser uma oportunidade de um recomeço, se parar pra pensar, e, refletir o que você fez, retentar melhorar em algumas coisas, tentar corrigir em outras, tentar manter o que você faz certo, essas coisas do tipo, então acho que o Natal é mais do que simplesmente presente, rever parentes, é você repensar também o que você pode mostrar de especial pra si mesmo, para o próximo, para o próximo, para os outros, é, claro, é bom rever os parentes, e, reconciliar, deixar de lado as diferenças, é claro que também isso é outro ponto, eu acho que é muito legal do Natal, é, você ignorar, deixar essas, esses detalhes de lado, e, poder retribuir com carinho, a esse momento especial, porque afinal, né, como propriamente diz, né, é um momento único, assim, do Oni, por isso que muita gente se empolga, assim, com um momento especial, como eu disse, então é isso, é, eu gostaria, então, que, primeiramente, se você estiver vendo esse vídeo, primeiramente, sai do PC, sai do PC nesse dia, pelo menos por enquanto, só nesse dia você pode sair do PC, não virar Night, só dessa vez, só dessa vez, faça isso, claro, agora, é, aproveite esse momento, para ignorar as diferenças da família, essas coisas do tipo, eu também tenho meus problemas, até falei em bate-papo, essas coisas do tipo, as minhas questões, com problemas de família, essas coisas, mas, tente esquecer isso, aproveite esse momento, não só para você refletir o que você fez pelo ano, mas também, para retribuir as pessoas que estão sempre do seu lado, mesmo que elas concordem com o que você faz, ou que elas não concordem, faça isso, e claro, tem outras ocasiões, né, que eu poderia ficar horas e horas e horas e horas e horas falando aqui, mas, eu vou citar duas específicas, que eu acho que, alguns vão se identificar, eu não sei, vai, vamos lá, né, primeira ocasião, é, os seus parentes, seus pais, estão longe de você nesse momento, mesmo assim, cara, dá um jeito de pensar neles, mandar algum recado, sei lá, temos agora possibilidades para isso, né, internet, tem tantas probabilidades para você fazer isso, faça, cara, não importa se você, ele não estiver nem do seu lado, o que importa é aqui, ó, no peito, se você for sincero nesse momento, pode ter certeza que isso vai ser verdadeiro, meu amigo, então, vai fundo, não tenha vergonha disso, pode ter certeza que também eles do outro lado, onde quer que eles estejam, eles, não vão te esquecer, pode ter certeza disso, é irônico, né, isso vai de frente com o segundo momento, É meio complicado, mas vamos lá, é isso, aquelas pessoas que você tanto ama, infelizmente, não estão do seu lado, é, acho que você mais ou menos sacou o que eu quero dizer, não estou falando assim, neste plano, acho que você, mas, já se sentiu, né, já, você entendeu o clima da coisa, mesmo, é, tipo assim, lembra uma fala de One Piece, isso, claramente, que as pessoas não morrem, quando elas, só levam um tiro, elas, ferem, essas coisas do tipo, elas só morrem, quando são esquecidas, então, eu creio que, se você pensar nelas, de fato, como eu disse antes, de coração, não importa onde quer que elas estejam, elas vão sempre olhar por você, elas já estão sempre olhando por você, mesmo que elas não estejam o tempo do seu lado, elas moram no seu coração, então, é isso, cara, Continue o seu trajeto, por mais que ele seja árduo, difícil, mas, pode ter certeza que, nesse momento, se você parar pra pensar neles, eles não, eles estarão te olhando lá em cima, eles não vão te esquecer, e pode ter certeza que, em algum momento, quem sabe, né, você poderá reencontrar com eles, E é isso aí, caros, três anos, quase chegando a três anos de canal, e quem diria que eu faria um vídeo de três, terceiro vídeo de especial de Natal, Dessa vez, sem pauta nenhuma, os outros foram simples, pequenos, assim, ao esquematizar, dessa vez eu fui mais... Deixar que as coisas fluíssem, assim, porra, tipo, não posso falar palavrão nesse momento, mas... Só um pouco assim, eu já falei pra vocês, não tem como, cara, não tem como, mas é isso. Em nome do Elton, a pessoa em si, e do personagem Elton Hedgeroth, que quem sabe, poderá conseguir almejar o que deseja, Ou, se você ver esse vídeo, esse canal já tiver cumprido sua missão, infelizmente, não ter seguido mais um canal, Então, canal modinha que se foi, né, mas eu quero mostrar que esse canal não é canal modinha, é canal disposto a mostrar algo a mais nessa bodega. É isso, ambos aqui desejam a todos um Feliz Natal, é como eu disse antes, repensem o que vocês fazem, repensem o que vocês fizeram durante esse ano, Abrace as pessoas que estão do seu lado, independente se elas estiverem longe de você, em outra cidade, estado, outro continente, não importa, Ou se elas estiverem não neste plano, estiverem em um lugar bem melhor que esse mundo, está aqui, esse mundo aqui, cara, tá lindo, velho, tá lindo, Mas elas estão em um lugar melhor e elas estão olhando por você, então pense nessas pessoas, independente da ocasião, é claro que existem outras, né, mas... Pense nessas pessoas que estão do seu lado e aproveite, esqueça essas diferenças, faça esse momento único, e faça valer a pena, pelo menos uma coisa boa nesse ano você pode fazer. E eu acho que o grande desafio, não só pra mim, mas pra todos assim, é que o dia 25, não seja somente no dia 25, Que o Natal, acho que talvez possa se refletir, todo ano, é bizarro falar esse pensamento maluco que eu estou dizendo agora, É, tipo assim, tem aquele velho ditado que dizem que o dia recomeça, é uma nova batalha, uma nova página a ser escrita, então é isso. Se você fez bosta ontem, tente refazer melhor, se você não puder fazer, tente alguma coisa, é isso, acho que o Natal não pode ser somente no dia 25, A oportunidade de você melhorar, de você tentar fazer isso, tem que ser além, é claro, o Natal é um momento único, mas... Tentar fazer isso fora do dia 25, eu acho que é um grande desafio pra todos. É, eu acho que esse é o pensamento que vai, de fato, finalizar esse vídeo. Não só pra mim, eu acho que vale pra todo mundo, eu acho que esse é o recado que eu posso deixar. É isso, vamos finalizar esse vídeo, não vou pedir like, não vou pedir p*** numa, dessa vez vocês estão livres pra falar ou dizer, comentar, qualquer coisa do tipo. Aproveita esse momento, como eu falei das ocasiões anteriores, e claro, tanto eu e Elton Hedgerhod desejamos a todos, até a mim mesmo, claro, um Feliz Natal. E é isso, nos vemos em um próximo vídeo, em um próximo jogo. E claro, dessa vez, eu vou finalizar o vídeo. Xadon se tá ausente hoje, então, vai pra lá filho, é a minha vez. E claro, até lá. Tchau, Tchau, meus caros. E Feliz Natal.